A Ania pegou os pratos pra ganhar a mesada. Mal sabe ela que eu sou pobre e não vou pagar ela. É o quê? Aquela família é meio estranha, né, Neide? Ei, garotinha, onde vocês estão indo? A Ania e a família dela estão indo comer salada no restaurante, porque a gente é uma família super normal. E que raios vocês estão fazendo? Pff, não era demais não, Lloyd. Só preparação pra escola. Já! Aquele moleque fez a piada, mas sem graças ao mundo. E tá rindo faz três horas, Ania, e não aguenta mais. Vamos demitir.